Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é o Dinha E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos 2 Marmotas galera E nós estamos aqui de volta em Farm Together Nosso joguinho de fazer a nossa belíssima fazendinha aqui Se você não assistiu, a gente trouxe já o primeiro vídeo galera O primeiro vídeo tá aí no canal, faz um tempinho que a gente trouxe Assiste lá, ele vai tá por aqui E galera, esse jogo aqui basicamente é o jogo que nós temos que cuidar da nossa fazendinha Né Dinhazinha? No primeiro vídeo a gente falou que ele tinha acabado de lançar galera O pessoal falou, ah mas já não, só faz tempo Galera, ele saiu do beta Ele tava no beta faz um tempinho, mas ele lançou oficialmente agora Exatamente Então o que que é o nosso objetivo aqui hoje galera? Como vocês podem ver, ali no canto superior nós conseguimos colocar a nossa fazenda em nível 4 já Colocando a nossa fazenda em nível 4 a gente já vai poder liberar novas áreas Pode comprar outro lugarzinho A gente pode comprar um novo terreno É o que a gente vai fazer daqui a pouco Mas antes eu quero completar uma missão que a gente tinha aqui Que era a missão de plantar amendoim Dinhazinha, me ajuda com esse monte de amendoim aqui que eu acho que vai dar ali já Pra gente completar a missão do amendoim Não, dá, eu plantei a quantidade exata Ah, então tá ótimo E qual que é o problema? A gente ainda não tem um lugar que vende amendoim galera Amendoim ele é considerado um fruto seco E a gente tá com 20 de 20 ali ó, tá vermelhinho 20 de 20 Então a gente tá pegando esse daqui mas a gente tá meio que desperdiçando ele né Opa Porque a gente não vai poder vender ele Então fazer o que? É, mas tudo bem Completamos a missão Ganhamos um bônus de missão completa E agora a gente consegue vender mais algumas coisinhas aqui ainda Mas não os amendoins né Deixa eu vender aqui ó Aqueles legumes que a gente pegou antes lá que a gente tinha Beleza, tamo aqui tudo vendinho Assim, a nossa fazenda ela tá começando a ficar boa Só que ela tá muito bagunçada Bagunçadíssima Ela tá feia, ela tá toda bagunçada Então Dinh, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste aqui Nossa, você vê esse lugarzinho aqui do lado? Lugarzinho, ali tem uma casinha Tem um celeirinho eu acho E tem ponte É, mas esse aí não dá pra gente comprar ainda não Não Tipo, a gente tem que comprar um pra depois comprar pra lá Então o que eu quero fazer galera? Primeira coisa que eu quero fazer aqui Eu quero começar a organizar Como vocês podem ver Eu plantei uma Qual é o nome disso aqui? Abóbora Abóbora Porque a abóbora tá tendo um evento galera Eu não sei se é essa abóbora que tem que plantar ou não Mas ela demora mais de um dia pra nascer E mesmo pondo água Tipo, aumenta pouquíssimo o tempo dela Melhora pouquíssimo o tempo dela É que só melhora de verdade quando ela pede água Quando ela pede água e água dela demora muito pra cair Ela pede pouquíssima água Então ela demora demais Mas tá tendo um evento de Halloween Quer ver ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Onde é que tá Colheita assombrada Só que ó Os dois itens que ele fala que a gente tem que colher ali Um é cem e outro é mil A gente não tem ainda desbloqueado Eu não sei qual item que é Só que se a gente conseguir fazer Olha que da hora os itens que ele libera ali galera Ele libera um chapéuzinho Ele libera a tenha de aranha Toda roupinha Toda roupinha Só que é uma pessoa muito difícil né Diana É muito difícil Fiquei em cima de uma coisa O que? Porque assim O pessoal tem gente que joga desde o beta né Claro, claro Aí eles Algumas pessoas de bom coração Falaram que vão liberar a fazenda deles Pra gente fazer as pessoas Poder fazer a missão Sensacional Aí a gente pode procurar depois uma fazenda Uma fazenda liberada aí da galera de bom coração Pode ser Pra gente poder conseguir fazer a missão A gente não vai conseguir fazer a missão A gente não vai conseguir nunca Vai ter que tentar fazer uma fazenda Fazenda pública da galera É uma fazenda pública A galera só fez pra poder fazer a missão Aí galera de bom coração Sensacional A galera é linda Edinha Primeira coisa Vamos lá Eu quero mover aqui pra cima As coisinhas nossas de venda Essas coisinhas assim Vou pegar um lá Então Onde é que vira mesmo? É no Z né No Z que vira Aqui ó Vira, vira, vira Então Traz o outro pra cá por favor Porque eu quero deixar todas essas coisinhas aqui em cima Perto do meu galpão de ferramentas Tô levando aí Porque eu comprei no último episódio Eu não sabia pra que servia Ele serve sabe por quê? Peguei Pra nada Pra nada Ele é uma decoração Ah é? Pra ficar decorado É Ele é uma decoração pra ficar bonita Mentira Ah não, não, tudo bem Não tem muito Não tem muita coisa Não tem muito erro não Diferente do da frutinha né É Ele é dos dois lados O que eu quero fazer agora galera Eu Né Como completei duas missões Quando você completa a missão Você ganha esse itemzinho Rosa aqui em cima Que é tipo uma medalha de missão Com ele agora Eu posso comprar uma coisa muito Muito legal galera Que é esse daqui ó Postos de bomba de gasolina Ai meu Deus Eu vou comprar a bomba de gasolina Meu Deus A gente vai usar a outra tocando A gente vai usar a outra tocando Eu quero ver onde eu posso pôr ele Eu vou pôr ele aqui por enquanto galera Porque eu não sei se meu trator consegue subir lá Pra abastecer ele Ou se precisa subir pra abastecer Mas por enquanto eu vou pôr aqui Temos agora Nossa mano A bomba de gasolina O que eu vou fazer aqui Eu posso pegar aqui Deixa eu ver Eu tô me abastecendo aqui ó Peguei Acho que eu peguei a gasolina Peguei a gasolina Confima a produção Peguei a gasolina Vamos ver se eu consegui pegar a gasolina Dinhanzinha Quero saber Em três Em dois Em um Ai mentira Rapaz Rapaz eu tenho um trator Eu tenho um trator Eu tenho um tratorzinho E o mais legal Vocês estão vendo essa área no chão O tratorzinho ele trabalha nessa área galera Ele trabalha na área 3x3 Então eu vou apertar aqui ó Ele tem que plantar os negócios pra ele pegar Meu Deus Meu Deus Eu vou arar o chão primeiro aqui ó Em 3x3 Caramba velho que da hora 3x3 mano 3x3 Rapaz do céu Muito da hora Dinhanzinha É muita facilidade É muita facilidade Aqui eu não quero porque senão ele vai pegar pra lá Então aqui a gente tá 3x3 né Tá aqui 1, 2, 3 E aqui 1, 2, 3 Beleza Eu vou fazer desse tamanho de 3x3 Todo esse terreno aqui Pra gente conseguir depois escolher 3x3 Porque ele colhe 3x3 também O que que eu planto aqui 3x3? Inverno Você pode plantar o que você quiser Deixa eu sair aqui dele A gente tem que escolher um item bom pra plantar né Mas o que você acha que pode ser? E outra coisa que eu quero fazer Galinhas meus amores Eu vou mover vocês tá Eu vou mover vocês Pro lado de cá primeiro Eu vou plantar babosa pro cabelo Babosa? Vou deixar as galinhazinhas aqui por enquanto Venha pra cá minhas queridas Ah abobrinha é bom É é o que eu tava plantando Eu tava plantando bastante abobrinha Nossa eu posso pegar mais coisa A abobrinha ela custa bom E ela é 15 minutinhos só 15 minutinhos? É O resto aqui é Minha hora 10 horas 4 horas 10 horas 20 horas A abobrinha é bom Vamos plantar a do abobrinha Então vamos plantar abobrinha Faz o seguinte dinhezinha Me ajuda só a arar tudo isso aqui Falta sim Vamos É por favor E daí o que eu quero fazer? Nossa ele fica rica plantando abobrinha em tudo isso aqui Hum É Rica é mais ou menos Porque gasta o dinheirinho também né Ah gasta mais ou menos Então é mais ou menos isso E o que eu quero fazer agora galera Eu vou cercar isso daqui Só que eu quero fazer um teste primeiro Eu quero ver se a cerca Que eu vou comprar Porque a cerca é cara Ela custa um diamante Mas eu quero ver se eu colocando ela do lado aqui Se ela desara o chão Não Ela fica Dá pra pôr ela Mano Perfeito Só uma coisinha A gente pula a cerca Aí ele pula Aqui dali ele pula a cerquinha Assim pra ver Sexta celular Então vamos fazer assim Diasinha Vamos cercar aqui Até onde dá né Eu acho que aqui nesse cantinho Não dá pra pôr cerca Por causa de ser um barranquinho Tá E eu vou cercar toda essa volta Você vai pondo aí Esse bagulete aí Que você quer fazer A abobrinha A abobrinha E daí eu vou fazer Mais um negocinho aqui Pra ficar bonito E aí já comeu Espaguete e abobrinha Ué é gostoso cara E abobrinha rechada então Não pior que é gostoso É gostoso mesmo Na moral O bom de fazer essas coisas É que isso dá XP pra gente Tá E gasta muito diamantezinho Tá Aqueles diamantezinhos A gente tem dois tipos de dinheiro Aliás Quatro tipos de dinheiro aqui né Se vocês olharem lá em cima A gente tem as moedas Que a gente gasta pra fazer a plantação Arar o chão e tal A gente tem os diamantes Que a gente gasta pra comprar Alguns tipos de coisas A gente tem os tickets Não A gente tem os emblemas embaixo Que a gente ganha fazendo missão E gasta comprando algumas coisinhas também E a gente tem o último Que é ticket Que é mais pra frente A gente gasta na nossa casa Porque dá pra fazer casa Você pode decorar sua casa E fazer um sistema de Trabalhos Que ele chama dentro da sua casa Daí conforme você faz esses trabalhos Você ganha esses tickets Que você gasta Pra fazer outras coisas Pra fazer outros trabalhos Lá na casa É meio que É isso aí Gente, a gente tem uma plantação gigante De abobrinha aqui Você aí que tem um mini mercado E está precisando de alguém Para fornecer abobrinha pra você Fale com a fazenda marmota Aliás, deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste O trator A rega também, será? Não Meu Deus Ele rega 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 3x3 Rega 3x3 Ah, vai descartar Rega então Ah, você tem trator também, rapá Se me ajuda a nossa Folgada pra caramba, velho Você também tem trator aí Só eu que gasto gasolina No trator aqui Gasolina não está caro Acho que nem é gasolina Que o trator usa Deve ser diesel Você pegou aí? Qual que é o que Coisinha? É o V Ele demora um pouquinho pra produzir Ele produz de tempo em tempo, né galera Vocês podem ver ali no canto inferior Esquerdo Tem a bomba de gasolina Tem o galãozinho Tá vendo um bagulhinho vermelhinho Tem o trator nadando aqui Mano, que trator da hora, Dinha Mano, deixa eu ver isso aí Seu trator tá muito da hora Ele é roxo e meio verde Rapaz, é muito seu esse trator Ele é de azia Ele é de aranha É muito seu esse trator de azia Que sensacional Tá, vai, fica aí regando pra nós Diasinha, mas seja esperta, né Rega a hora que der a área de 3x3 Se a gente... Totalmente realista O trator dá um pulo e rega tudo, né galera Muito bom Eu... Isso aqui, acho que não tão fácil agora Eu plantei porque tava ficando caro Pra plantar essa abobrinha É, a abobrinha ela é cara pra plantar, né E ela nem dá muito lucro depois Ela dá mais um beijo Tipo, nenhum deles dá muito lucro, né Só que ela é rápida Olha, quer ver? Vamos ver aqui a abobrinha, por exemplo Qual que é ela? Que é a abobrinha Ela custa 120 pra plantar Mais 10 pra arar a terra Não pode esquecer Então ela custa 130 pra plantar E ela vai dar 151 agora Porque a gente tá nível 3 nela já Ela vai dar 151 Então a gente vai ter um lucro de... 21 21 Com alface O alface custa 15 pra plantar E 30 pra 31 a gente colher A gente tem um lucro de 16 Mais o XP, né O alface dá 1 de XP A abobrinha dá 3 de XP É que ele, em questão de tempo Ele demora 15 minutos pra nascer Dinha Liberou Quem? Abóbora amaldiçoada, Dinha Liberou? Liberou as abóboras amaldiçoadas, Dinha Meu Deus, eu tenho que plantar 10 mil ou mil? Ela leva 8 horas pra colher 8 horas? 8 horas A gente tem que plantar mil dela Não, acho que dela é 10 mil Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Diário de missões Abóbora amaldiçoada São 100 Ah, é 100? 100 abóboras amaldiçoadas Apenas aqui, galera Abóbora amaldiçoada, 100 A gente tem que plantar 100 Então a árvore que é mil? Que árvore que é essa? Meu Deus, não sei Que árvore que é essa Então, Dinha Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar um pouco mais de gasozina aqui Tô, mas gasozina vai rápido Vamos comprar a área nova Pra gente expandir aqui a nossa fazenda Custa 25 diamantes Mas tudo bem Eu quero comprar Você tem certeza que deseja comprar 25 diamantes? Sim Com prédio Tem aqui uma pontezinha safada aqui Tem um brejo aqui Um brejo Ah, isso aqui é um banheiro Ah, eu pensei que dava pra usar Essa decorativa É uma latrina É uma latrina, isso Olha ali, tem um moinho no outro Olha essa abóbora aqui Nossa, tem um moinho, velho Que lindo E aqui tem as abóboras Só que são abóboras normais, né? Já dá pra colher Ah, uva? Falta 8 horas ainda Deixa eu regar aqui um pouquinho ela Nossa, vai faltar a uva Thompson Adoro a uva Thompson É, uva verde, né? Tem tipos de uva ainda que você pode comprar, cara Tipos de... Ah, senão daqui a pouco dá pra colher A gente tem que fazer agora, Dinha Uma mega plantação de abóbora amaldiçoada Abóbora amaldiçoada Nossa, vai ficar Quanto custa cada uma? Deixa eu ver, boa pergunta Cada uma custa 500 Nossa Velho Nós não vai nem com o velho Custa 500 Mas dá pra vender ou não? Dá pra... Não 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 Tipo, ela dá pra vender Mas, nossa Ela é diferente Por quê? A hora que a gente colhe ela Ela dá diamante Ao invés de dar dinheiro Ela dá diamante Quantos? Um diamante e mais 30 de XP Interessante É, mas a gente vai ter que... É, não vai ser barato Isso aí não mesmo Nossa Então a gente tem que deixar Nossa fazenda bonita A gente tem que calcular Onde que pode ser a estradinha Pra gente começar a outra plantação Que seria aqui do lado É que um dia a gente vai ter Regador Aquele... Como que é o nome? Que coloca no chão Ah, tipo Sprinkler É, não sei Nossa, é top Então alface pronta aqui já Esse serviço aqui é muito caro Beleza Quantos vegetais a gente tá? Eu tô com uns 5 de 60 Ô Lu, dá pra colher o alface É verdade E acho que dá pra colher Com o trator também Dá Deixa eu ver Dá mesmo Dá mesmo Rapaz Esse trator é a melhor coisa Só tem que tomar cuidado Diazinha Só não colher tudo Tipo E a gente ficar sem espaço Pra colher Porque daí não dá pra vender A gente desperdiça Ah tá Essa aqui Tá aumentando o nível do alface Rapaz Ó Fiz aqui a plantação Então mais ou menos Onde ela vai ser Daí só falta cercar depois Beleza E eu vou plantar algumas Daquelas abóboras lá Diazinha Mas Mano Não, plantarem Ah, isso dá pra plantar no outro Só dá pra plantar no outono Tem que esperar Tem que esperar Vai demorar um pouco Então vamos colher mais essas coisas Aqui pra vender Sempre ficando de olho Tem espaço ainda pra colher Essas daqui As frutas roxas ali Que são a primeira Da segunda coluna Né galera Tamo com 38 de 60 Eu colendo aqui Vai pra Quanto? Tem que soltar pra letalizar Vai pra 48 de 60 Melhor vender Calma aí diazinha 56 de 60 Vamos vender Isso aqui Não quero desperdiçar Nada Quanto isso aqui vai dar? Dá 5 diamantezinhos Só que ainda sobrou Tem 36 É porque é a cada 20 É múltiplo de 20 que vende Só que daí você tem que esperar O cu do time dela O que a gente pode fazer É fazer uma outra tendinha aqui Pra gente poder vender Com mais velocidade E aumenta o armazenamento nosso também Daí Beleza Mas custa dinheiro Quanto que é essa tendinha mesmo galera? Nem lembro Não lembro Ela é Dá pra fazer uma casa na árvore Velho O que? Dá pra fazer uma casa na árvore É a nossa primeira casa Dá pra fazer Só custa 15k Nossa aqui custa 1k Ela não custa nem diamante Ela custa dinheirinho Eu vou fazer outro aqui Ah faz Pode ser? Pode Então fica Não é aqui que tem que ser Então fica aqui Beleza Já dá pra vender aí também E aumentou nosso armazenamento Foi pra 100 agora Boa Beleza Perfeitinho Agora a gente teria que decorar aqui Dinhazinha Terminar de passar a cerquinha em volta Passar as ruazinhas Porque essas decorações Que deixam esse negócio bonito né galera Fazer um negócio de qualquer jeito Não dá não Fica tudo feio Vou pegar aqui minha gasolina E vamos decorar Você me ajuda a decorar Dinhazinha? Ajuda Porque a abóbora a gente só pode plantar No outono mesmo A gente tá no inverno Tem que esperar todo um ano Praticamente Todo um ano Primeiramente gostaria de falar Que ficou muito bonito Essa cerca aqui E eu fiz uma porteirinha aqui Só por graça Segundamente gostaria de falar Que fiquei muito feliz Porque a hora que eu passei o caminho aqui E coloquei um caminho aqui embaixo Ele colocou automaticamente por ele Uma ligação aqui ó Chegou hein Nesse caminhozinho Só tem um pequeno problema Se eu for passar o caminho aqui Que é onde eu queria passar também Existe a chance de ele ligar por aqui ó Então eu acho que eu não vou passar Eu vou deixar aqui assim E aqui depois eu vejo Passar um caminho de terra Talvez diferente Porque senão ele vai ligar tudo Aqui vai ficar estranho né galera Ele vai fazer toda uma ligação Aqui vai ficar estranho Ah pode ser só assim né Vai ficar legal É vou deixar só assim Só pra dizer que chegou ali Daí o caminho a gente passa por volta Assim ó Por trás Sim Faz por ali pra onde você puxou E traz por aqui assim o caminho E legal Já liga nesse aqui também Perfeito Vamos só ver Se tem coisa pronta pra gente colher aqui Aqui temos Tratorzinho por favor Aqui e Tum Ah cenourinho Esse tratorzinho é a melhor coisa A cenoura ela é considerada um vegetal normal né Normal Então estamos com 18 Esse aqui deu 19 Falta um pra poder vender É sempre múltiplo de 20 Só que galera Isso gastou uma grana gigante nossa tá A gente tá com 70 diamantezinhos agora Sendo que a gente tinha quantos? Mais de 150 eu acho Acho que era por aí hein Rapaz não tem nenhum vegetal plantado aqui Não podemos vender esses vegetais A gente tem que plantar outra coisa Vamos trabalhar na terra de novo Vamos lá Faz aqui ó Ara tudo isso aí Pra gente replantar O que você acha que a gente planta agora? Não dá pra plantar o pimentão Só no outono Ah é A nossa nova missão ali galera É plantar pimentão amarelo Deixa eu passar isso aqui E fazer coisa com o porco e com a galinha Eu não sei o que que é Se é pra ter 10 porcos Ou tipo se é pra pegar o produto que o porco dá né Que é trufa Aqueles porcos que acho que elas trufam sabe Tipo aqueles cogumelos então E a galinha ela dá ovo né Lógico Então acho que talvez tem que ser Ou pegar 10 ovos de galinha leghorn Ou ter 10 galinhas Acho que é pegar Porque a gente tem galinha já né Tem mas não tá contando a galinha É e não tá contando Então tipo Deve ser pegar o ovinho dela Já deram ovinho aí já minha ferada Elas demoram demais Elas demoram acho que uma meia hora pra dar ovo Elas são muito leis Cinco minutos e pouco ainda pra dar É vamos dar uma olhada aqui ó O que que você acha que a gente pode plantar Nossa abriu coisa nova A gente pode plantar ervilha A gente pode plantar cogumelo guarda-sol A gente pode plantar tomate A gente pode plantar agudão A gente pode plantar repolho Cebola Berinjela Batata E pimentão amarelo Que é o da quest Ah pimentão amarelo Vou plantar pelo menos 10 pimentões amarelos Então né Eu consigo plantar com o trator? Ah em sério? Ah O que você não faz com o trator? Você faz Eu plantei quanto? 9 né É Então mais um 10 Mano esse trator é a melhor coisa É simplesmente a melhor coisa É praticamente ao tomar a sua fazenda né É ao tomar Perfeito Os 10 pimentões amarelos estão plantados Essas abóboras que ficam meio que no caminho aqui né É você espera ela terminar Vamos E ela nem é a da quest Eu achei que ela nem é A da quest é outra que a gente abriu agora Mas galera Nossa fazenda tá ficando lindona Tá ficando maravilhosa Se vocês querem ver a gente jogando aqui Querem ver a gente continuar Deixa seu super like aí embaixo Porque eu tô muito ansioso Com certeza apoia Eu tô muito ansioso Tenho certeza que vocês também estão Que eu quero construir essa belezura aqui galera Exatamente Eu quero construir essa belezura aqui Só que custa 15 mil 15 mil A gente tem 20 A gente tem 20 Só que a gente tem que gastar com outras coisas Então Santar muita coisa Ainda não tá fácil pra nós Mas galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtindo aqui A Fazenda Marmota Tomando uma forma Tomando uma cara Deixa aquele seu super like aí embaixo Porque deixa a gente muito feliz da vida É isso galera A gente conta aqui muito com o apoio de vocês Um grande beijo Até a próxima Falou galera Quer ver aqui ó Tchau Peraí 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 Tchau Peraí Cheguei 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 Chegou a dizer Dá um tchauzinho Tchau Deu um tchapunado Mas tudo bem Não, 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 não Acontece Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto